Quanto vale uma vida? O que pode significar para uma família ver alguém que se ama estar com a vida por um fio? Um fio de sutura que poderia ter dado sobrevida a 31 crianças cardiopatas em 2019, mas elas pagaram um alto preço pela espera das cirurgias. A saúde já estava na UTI antes de nós chegarmos nesse momento da pandemia. O que a Defensoria Pública tem verificado quando nós fazemos atendimento a muitas pessoas, a um número muito grande de pessoas que chegam a aguardar há anos por um procedimento. Perguntamos também sobre a fila do Sistema Nacional de Regulação, o conhecido CISREG. Segundo informações, a lista aponta que em 2019 tinha 235 mil pessoas na fila esperando por cirurgia e que este ano tem 181 mil e 376 pessoas aguardando. A fila propriamente não é o problema por si só. O problema é quando nós vemos uma fila que não anda e uma fila que não é transparente. Ela está longe de ser. A Lei 5.078, de 7 de janeiro de 2020, diz que a Secretaria Estadual de Saúde, a Suzã, deveria publicar em seu portal a lista de espera de pacientes de exames, consultas e cirurgias, separadas por especialidades médicas na rede pública do Estado e que o acesso deveria ser para todos. Mas a lista não é publicada. Em 2018, a dona Maria Silva recebeu a notícia que finalmente o marido iria fazer a cirurgia de angioplastia. Dois dias antes da data marcada, a médica suspendeu a medicação para o procedimento. Mas algo inesperado aconteceu. Há um ano esperando para fazer, para entrar para fazer a cirurgia e chegar na hora não fazer, colocar em outro lugar dele, sabendo que ele estava num estado grave já. Com licença, seu Antônio, com licença. Perguntei sobre como ele viu a questão do cancelamento da cirurgia. Ah, a gente, que nem diz o outro pobre, não tem direito nenhum, né? Se fosse um político, tinha direito a coisa particular. Ela que sofre cuidando de mim, eu estou de boa criança. É aquele menino da banha, que cuida de mim. É situação difícil de viver. Um paciente que ele vai aguardar um procedimento que não acontece nunca ou quase nunca, ele vai passar anos a fio aguardando aquele procedimento, o que termina ocasionando a judicialização da saúde. A Defensoria Pública moveu uma ação, conforme mostra esse documento, datado em 10 de julho deste ano, determinando que o governo do estado teria um prazo máximo de cinco dias para adquirir insumos, órteses e próteses, materiais especiais, equipamentos necessários para o pleno restabelecimento da capacidade de produção de cirurgias e procedimentos no Hospital Francisca Mendes. O governo não acatou e foi penalizado com um bloqueio judicial de R$ 2.351.549,12. E o seu Antônio fala da dor, mas também da alegria de saber que pode contar com outras pessoas. Eu sei o quanto é dolorido para vocês também. Sofre junto com a gente. Sofremos junto com vocês mesmo. Verdade. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Agradeço a sua saúde e o seu trabalho. Obrigada.